Olha lá, a temporada, esse iniciou, ó. Quero ver você jogar. Ué, ué. Então vamos jogar, ué. Tamo de ângulo, hein, véi. Beleza, first pick é foda, hein, mano. First pick dá uma pegada, já vou pedir pra trocar, mano. Garante esse trade pra nós aí, filhão. Invadir sua casa, tirar foto do seu roxo, seria abusar muito? Seria, mano, eu ia ligar pra polícia, tá? Que cara safado, véi. Será que Fido e Foda-se? Acho que pode ser Fido e Foda-se, né? Mano, Fido e Foda-se, galera. Galera, o novo modo do LOL já está chegando e com novas skins. Como a skin Ultimate da Samira, teve aí o novo passe de batalha do TFT também entrando. E você aí vai ficar de fora dessa. Se for fazer compras e quer gifts cards, vou te apresentar a Bonox, um site online, rápido, fácil e seguro pra você adquirir seus gifts cards. Como pro jogos de LOL, Valorant, Steam e Lavai e serviços como Spotify, Uber, iFood, dentre outros. E pra comprar na Bonox é muito fácil. Basta você criar sua conta, adicionar o carrinho do seu produto, colocar sua forma de pagamento no cartão, dentre outros e finalizar sua compra. 100% seguro, fácil e prático. E tudo isso que eu acabei de falar, você pode ter na palma da sua mão. Porque venho comunicar pra vocês aí o lançamento do aplicativo da Bonox para você poder comprar seus gifts cards. Tem lá na Apple Store ou na Google Play. Em questão de minutos, você estará pronto pra aproveitar todos os benefícios que são oferecidos e com a mesma vantagem do site. Então não perca tempo, lance a brabinha e gifts cards é na Bonox. Nunca vi teu filme ao vivo, primeira vez? Ô louco, tá chamando minha live de um filme, dog? Tá em casa, viu? Bem-vindo. Marquinhos, tô pensando em largar o LOL e a carreira de TI pra virar pro player de Roblox pelo time do Vasco. O que você acha? Maluco. Ih, o time deles tá bom, né? O meu eu não sei, véi. Vixe, o time dos caras tá foda, hein, mano? Será que temos bons players no time, véi? Tá aqui, é, Lu? Zerado, na MD10, MD5, né? Vou jogar focadinho, hein, véi? Ó, cuidado que eles podem ajudar a invadir, véi, pera aí. Ó, já imaginava isso aqui. O fato é que isso vai possibilitar os caras me... Ah, eles tão aqui ainda? Por que que eles tão aqui ainda, mano? O cara tá sem flecha aí, mata ele, pelo amor de Deus, véi. Eles ganham isso porque é a Lissandra, tá ligado? Nossa, se ele mata o cara ali, seria muito bom, véi. Quebra! Pã! Pã! Bata! Eeeeee! 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 Ele tá lá no head dele, véi. Se eu tivesse smite, eu dava maracutaia. Mas eu não tenho. Vou só roubar a galinha pra eu dar grato, seu otário. É só por causa disso. Obrigado pelos dois meses. Mano, o Atrox não apareceu até agora, véi. Será que tá ele e o Graves roubando meu campo, véi? Eeeeee! Bate aqui pra cá, bate aqui pra cá. Olha lá ele, olha ele que safado, véi. Que cara safado, véi. Ele vai jogar fazendo isso mesmo contra eu, véi? E sabe o que é o mais 8? Ele tem 3 adaga, véi. Ele pegou 3 kills nível 1, véi. Só de sair vivo tá bom. Bom, bot deram o double kill. Mas se o Draven pegou uma kill, tá tudo bem. O Graves tem nível 2, 12 de farm. Eu tô nível 3, 16 de farm. Isso. Que a gente tomou invade. Imagina se a gente não tomou invade, hein? Tô jogando concentrado, viu, galera? Quem tá chegando aí, tamo concentrado. Tomando trocentos invades já, desde o nível 1. O Draven, o Draven, o Draven, o Draven. O Draven, o Draven, o Draven, o Draven, amigo. Ai, meu Deus. Ai, ele bateu no cara que tava no chate não. Acho que ele fez certo. Eu entrei dentro da jungle pra ter mana. Com mana, talvez eu mato esse cara. Aí. Nice, hein, galera? Nice, mano. Como é bom jogar concentrado, velho? Vou olhar pro chate agora. Esse jogo é seu? Relaxa, eu tô em paz, mano. O Marquinha é São Paulino. Eu moro aqui em Goiás mesmo, Goiânia. Ah, velho. Para que deu tempo dele flashar, velho. Foda-se, eu vou dar e vai ele, velho. Foda-se. Viver esse cara não sai, não. Ou sai. Se ele der o que ele me ia se curar... Ó, desviei. Desviei, legal. Respeita que noção que esse boneco aqui eu tenho, velho. Perde a wave, Aatrox, bobão. Perde o flash também. Se eu tomo aquele primeiro Qzinho da Aatrox, ele ia curar muito. Ia me dar W. Ia dar o segundo Q. Ele ia curar pra caralho. Aí eu não ia conseguir dar e vai ele, velho. Eu joguei certinho e não tomar as coisas dele. Fraga. A gameplay foi, ó... O suco. O suco, vicinho. Não aquele suco, né? Do AK Feather Horse. Pope Francis. Galera, eu jogando concentrado da tesão em vocês, tive que dar follow pra dizer que sim. Nova season, né, minha família? Season nova, né? Concentradinho. Boa tarde. Boa tarde, lindão. Hum, se levanta ele morria. Pra cima, viu, paizão? Sem medo do amanhã em busca do não alcançável. Que isso? Caralho, deve ser esse cara, mano. O cara é assustador, vai parar de invadir nunca, vida. Mano, o cara tá me invadindo desde o nível 1. Eu tenho 4 campos na frente dele. Pô, eu juro que eu flashei, velho. Eu juro que eu flashei, velho. Uh! Faltou damage. Será que alguém cancelou minha mamada, velho? Não confiaram na mamada? Pois é, velho. Uma coisinha ou outra que esse boneco aqui nós sabe, velho. Vai, corno. Você esqueça de deixar o seu like. Que que é isso, velho? O cara é cavalo, mano. O cara é ignorante, velho. Que que ele tem a mais do que eu, velho? É boneco de if? Que que é isso, velho? Que esse cara tem que nós não temos, velho? O cara é um vampiro, velho. O Edward. Pô, que rajada, hein, mano? A sensação é de que eu perdi esse jogo, Botafé, e a culpa foi minha, velho. Aquela hora que eu deixo eu te dar um pra cá e sei lá. Só tem eu e o Draven. O resto tá tudo fedando, ó, velho. E aí? Dei um beijinho na sua testa. Agora é a sua vez. Já deixa o like aí, campeão. Aproveita, se inscreva e aquele comentário resposta. Ó, que tempo é esse, que tempo é esse, que tempo é esse. Nossa Senhora! Ah, velho, é sério que não vai acontecer nada, velho? Eles não vão morrer, velho? Pelo menos um Atrox, vai. Não, pelo menos um. Levanta todo mundo ali na backline agora. Nice. Nice, Draven. Nice, galera. Nice, mano. Caralho, que susto, velho. Nice, Kiana. Olha a Kiana sendo útil, galera. 4 por 1, mano. Hum, tô risinho do mid-down ainda. Que delícia, velho. Foca mais o Fidolzinho aí, velho. Quero ver eles focando o Fidolzinho, velho. O meu amor... Coração... Pensa que não vai ser possível... Ah lá, eles foram pro mid. Melhor decisão que eles podiam tomar, eles acabaram de tomar, mano. O você... Menina... Tchuru... Excelente tomada de decisão deles. Ih, Nautilon. Sobrou. Sobrou. Essa é a palavra. Sobrou. Vai dar ruim isso aqui, BTW. Que merda, hein, velho. Eu não esmitei o bagulho, velho. My bad de novo. O meu amor... Esmitear o golem já quando eu esmitei o bagulho. Bão. Nossa, que dano é esse, velho. Acerta isso, velho. Que isso? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, né, velho. Ganhei uma luta só por ganhar mesmo. Vai ter dragão 40 sec. A Kiana podia muito puxar aquela wave do top antes, sim, velho. Cadê os caras que estavam folgados em early game? Invadindo, pá. Fazendo não sei o quê, pá. Cagando no Fiddlestick. Cadê eles? Parece que o leão não tá com aquela mesma garra que ele tava antes, né? Volta aqui, filho. Você não tá folgado? Volta aqui, Zé. Tá bem que você corre pra caramba, velho. Senão eu ia caçar você, velho. Vai ter wave agora, velho? Pelo amor de Deus, velho. Nunca passou... Nossa, a Kista vai ficar me acertando, velho. Eu tenho que desviar. Foda-se. Tô nem aí, velho. Vai ter cooldown diminuído, não, por ter acertado. Foda-se. Putz, você vai tomar W essa. Acho que o cara tinha visão sua. Ou eu vou tomar. Não se esqueça de deixar o seu like. Loozinho é muito massa, né, mano? Principalmente começo de SIS e no Raelo. Porque é sem massagem, mano. É sem massagem. Não tem essa, não. Ah, tô... Mano, você vacilou, você vai ser punido, velho. Não tem essa aqui, não, mano. Errou? É punido, mano. Automaticamente. Mentira, velho. Tem medo, não, mano. Aqui não tem medo, não, velho. Não se esqueça de deixar o seu like. Mano, dá pra ter feito essa play ser melhor. Era só ter flashado o grab do Nautilus pra frente. Tipo assim, ó. O grab dele vem aqui em mim. Aí ia pegar eu. Aí eu fazia isso aqui, ó. Pup! Flashava aqui. Tô bem posicionado, velho. Se os caras vieram matar meu time. Defende... Uh! Maldito exaustio, velho. E não tem follow-up, velho. Tem um cara na base, mano. Acho que eu dei vim matar todo mundo, velho. Ai, nice. Pô, gastei meu flash pra fazer isso. Será que vale a pena, velho? Vale a pena? Eu tô com a sensação de que não sei, velho. Caramba, esse jogo parece que tem uma hora de jogo. Bota fé, velho. Só perder esse smite de novo. Fodeu, galera. E é o que vai acontecer, velho. E é o que vai acontecer. O Krems entrou no bagulho pra roubar. O Krems... Bão! Ele foi embora, mano. O que que é isso, é? Olha eu jogando, viado. Olha eu jogando, na moral, velho. Não, olha eu jogando, velho. Tá chupando uma rola aí, Atrox? Respeita que aqui sou eu, fi. A GG nessa carniça aí. Respeita que aqui sou eu, velho. Caralho, galera. Caralho, galera. Primeira da MD5. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário logo abaixo para mais vídeos como esse. Ah, vamos nessa, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí